O que? Como é que é? O CC Chela Sei lá o que que é isso Bom né Nê? Dinhetinha né? Uhum O Zé Felipe não aguentou e me deu isso aqui Que eu não ia comer nada Né Zé? Cara eu tô tomando dó de receita Você tá tomando um biotampo, tem hora alguma coisa Não come nada Come nada o dia inteiro gente Ele não come nada, tô com dó Amor não toma café da manhã E não come no lanche da tarde Eu só almoço E janta E quando ele janta e almoça É tipo assim uma salada, um feijão Nem carne ele tá comendo Acredita? Não e outra Fica com sede Porque se ele beber água antes também não dá quanto a comer não Dá não Vi, sério Sério Você vai comer mais ou não? Vou não, pode comer Pode ficar bem Eu tô preocupada demais com você A gente não para Bom dia Bom dia De novo Bom dia Bom dia Bom dia Foda É a roupa da flor flor né A roupa Vocês dois estão iguais Eita É a hélice Cuidado se ele não machucasse o seu dedo Você lembra que a gente deu esse avião? Não? Tem tanto tempo Acho que foi no aniversário de dois anos da Maria Alice Que o Lucas deu esse avião Aí ele tava meio perdido por aí A gente achou Olha aqui mãe Manda beijo Linda É a bota É a bota É a bota É a bota Eita Eita e aí e aí e aí O que é isso? O que é isso? Eu irei preparar o meu bom e belo colágeno, tô procurando um medidor aqui dentro, é que esse aqui eu deixo aqui em São Paulo, gente, eu deixo em Magaratibo, em São Paulo, em Goiânia. Como é que o pato faz? E esse aqui, é quem? Esse aqui, esse? O que é isso aí? O que é isso? O que é isso aqui, Maria? Jesus. Jesus, isso aí, amor. O que é isso, Flor, Flor? É o bebê. É o bebê? É a máscara. Olha lá, a mãozinha. Deixa eu ver. Olha o Brabói. Que legal. É o Boverini. Ela tá interessada também no corpo. Essa é a Maria. Você quer essa? Não, não. Não, não. Não, não. Já tem tantos aqui em casa. Esse. Qual é essa? É só o Iguatemi. Vem com ele. Aqui. 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 Que legal, amor. Você tem um pouco. Olha o Lili no carro. Eu gosto de comprar o Lili no carro. Nossa senhora. Tadinho. Adoro um pouquinho. Lloja. 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 Estamos saindo agora do shopping. O que acontece? Nesse shopping que a gente veio. Não tem. É. Coisa pra criança. Só tinha aquela loja que eu mostrei pra vocês. E na internet aparecia que tinha. Brinquedoteca. Mas não tinha. Então as Marias foram em outro shopping. E aí eu continuei comprando o que eu tinha que comprar. E agora eu tô voltando pra casa. Chegamos no apartamento. Vamos ver. Vamos ver o Zé. Vamos ver. Vou filmar pra vocês. Ó. Tem ninguém aqui. Eu vou subir. Eu vou mostrar pra vocês a Felipe. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Hum. Nossa senhora. Que sono é esse? Vamos ver. Cadê? Tá no shopping. Ficou lá? Foi pra outro. Mentira. Verdade. E o outro peduí tá aqui. Mexendo muito hoje. Eu já mexi. Agora ele parou. Gostou? Demais. Lindo, lindo, lindo. Vou usar agora sempre. Lindo. Vou subir no começo de pulseira também. Gostem? Eu amo. Biduí tá com verme. Qual? Você. Chegará a flor. Você que não parou de dormir um minuto. Cara, mas eu acho que eu tô cansado. Sabia de ontem? Não. Ai, Biduí. Não do show, mas da lojista que a gente fez do outro show pra que eu não dormi nada. Entendi. E eu não dormi a tarde, não deu tempo. Não deu tempo. Chegou e começou a arrumar aquela conversação. O telefone batendo. Tá culpa minha. A culpa foi minha, então. Não, a culpa não foi de mim, hein. Ah. Sei. A diversidade da vida, normal. É, caralho. É o que, então? É verdade isso mesmo. O que, amor? O pai sente muito sono quando a mãe tá grave. Uma mentira que eu já ouvi na minha vida. O que que tem a ver o gol com as calças? Tudo a ver. Que o pai sente sono quando a mãe tá grávida? É hoje. Ai. Você nunca já te viu falar isso, não? Nunca. Primeira vez que eu tô vendo uma mentirada feia dessa. Entrei numa coisa antiga dessa. Nunca tinha ouvido isso falar? Não. Ouvir isso não existe. Ouvido. Nunca tinha ouvido falar, não? Parabéns, nem eu. Mas gostei. Tchau, tchau, tchau.